Amanheceu, peguei a viola, apontei na sacola e fui viajar Ao meio dia, eu tava em Mato Grosso, do som no norte, não sei se cuidar Só sei dizer que foi de tarde, sim, eu já tava cantando em Beleito Pará Amanheceu, peguei a viola, apontei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, apontei na sacola e fui viajar Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez Para uma China, que pela poesia, ainda não me quis ver tanta altivez Amanheceu, peguei a viola, apontei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, apontei na sacola e fui viajar Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará E no caminho eu fui pensando ali, nessa grande aventura de poder cantar Amanheceu, peguei a viola, apontei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, apontei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, apontei na sacola e fui viajar Chegou a noite e me pegou cantando um bailão lá no norte do Paraná Daí pra frente, ninguém mais se esvante O mestre da noitada, eu não posso contar Adoiteceu, eu voltei pra casa O dia foi o outro, só fui descansar Amanheceu, peguei a viola, apontei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, apontei na sacola e fui viajar Amanheceu O mestre da noitada, eu voltei para o outro Mas snappedu, comentei na sacola e fui viajar Aminetei, peguei a viola, apontei na sacola e fui viajar Alemanhar foi e Syrian Renata ao indigno écrição Obattas a statement deinizidade Quem venpa